Música A Comissão Especial de Vereadores, que é presidida pelo vereador Rodrigo Alemão, se reuniu com o diretor de Departamento de Regularização Fundiária da Prefeitura, Carlos Alberto de Carvalho. Esteve presente também o engenheiro Alexandre Cova, representando o vereador Sérgio Calçados, para buscar uma solução para a regularização fundiária da Vila Ponte Nova. É uma comissão bem complexa, um assunto complexo que há muitos anos vem se discutindo para regularizar a Vila Ponte Nova na nossa cidade, para que os moradores tenham sua sonhada escritura, seu registro no cartório de registro de imóveis. E nós estamos cumprindo as etapas, avançando, vieram informações da Secretaria de Habitação Municipal, com base em um ofício que o SPU enviou para essa comissão, e estávamos dialogando para podermos juntar mais informações e avançar junto ao SPU, para que efetivamente regularize toda aquela área e que possamos, posteriormente a isso, estar passando para os moradores todo o resultado dessa comissão. Então, um assunto complicado, um assunto complexo, mas que a comissão vem avançando, vem trazendo todas as problemáticas que envolvem a regularização da área, para que possamos estar fazendo sugestões para todos os órgãos competentes e efetivamente, posteriormente, regularizar a escritura de todos. Isso envolve tudo? Área, loteamento, documentação, enfim? São fases, são etapas que vão chegar lá. Em dado momento, os moradores vão ser convidados a estar apresentando a sua documentação junto à Secretaria Municipal de Habitação, para que, posteriormente a isso, sejam expedidas as escrituras. Mas ainda tem alguns degraus à frente ainda para chegar até essa última fase. E outra reunião dessa SEV, claro, vai acontecer. Sim, existirão outras reuniões, depois da vinda de documentos que nós solicitamos agora ao Cartório de Registro de Imóveis de Cubatão e de Santos, para depois nos reunirmos novamente e ver a próxima etapa que será colocada. A população pode ficar um pouco mais tranquila, entre aspas, porque a SEV está trabalhando para regularizar isso. Sim, a SEV é uma comissão de vereadores em que vem motivando, fomentando essa discussão junto a todos os órgãos competentes. Então é uma das funções da Câmara fazer essa intermediação da necessidade da população junto à Prefeitura, junto aos demais setores. E aí é esse o objetivo, da gente visualizar a problemática e apresentar também a solução para regularizar definitivamente essa área.